E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos falar sobre o top 10 desta mini coleção, desse mini set que veio aí de surpresa, não é nem só em Lua 4, não é nada demais, chamada Lendas Luminescentes, então é uma coleção promocional, assim como foi Generations, não é uma coleção que vai ter uma booster box, então você só consegue abrir boosters desses produtos nos seus produtos promocionais que vão sendo lançados durante o ano. Esse produto, a Copag trouxe ele muito rápido pra nós, graças a Deus, e o primeiro produto deles já vai começar dia 13 de outubro, então pra você quando começar a passar por alguma loja e ver essas cartas, você tipo, poxa, essa coleção tem alguma coisa que vale a pena, será que alguma coisa que é boa? E sim, meus amigos, tem carta boa, sim, e aqui eu vou falar pra vocês já das melhores que vão sair dentro desses boosters. E se prepara pra não fazer nenhuma troca errada caso você tire uma dessas maravilhas por aqui. Eu vou começar falando de algumas menções honrosas, como por exemplo o Shining Celebi. O Shining Celebi tem uma habilidade parecidíssima, praticamente idêntica com o estádio Shrining Memories que a gente tinha, onde os pokémons podiam usar habilidades de suas evoluções anteriores. No caso, por exemplo, do formato, a gente poderia pegar o futuro Gaia do GX, que está chegando por aí, na Soylua 4, que tem mais de 200 de vida, e colocá-lo pra usar o ataque Flayu da Magikarpa, que causa 10 de dano vezes a quantidade de dano nele. Então o Garots, por uma energia apenas de água, conseguiria colocar um monte de dano pra cima do seu oponente. É uma das opções, mas a habilidade do Celebi vai servir pra diversos outros pokémons. Outro pokémon que também é muito interessante é a Shining Lugia, mas como ela não sai nessa coleção, foi retirada do set em inglês, ela saiu no set japonês convencional, mas pra nós, no set em inglês, ele vai sair na coleção Shining Legend Super Premium Collection, que é um produto daqueles que vem com miniatura, um monte de booster, caixas com divisórias. Esse produto da última vez não foi traduzido pela Copag, então eu não sei como a gente vai receber essas cartas aqui futuramente no Brasil, mas ele não vem dentro do booster, então vamos focar o nosso top 10 nas cartas dos boosters. Como uma última menção honrosa, eu queria falar do Reshiran. Ele tem aquele ataque Altrage básico, né, que a gente já conhece ele desde a Black and White. Por duas energias em colores, ele causa 20 de dano, mais 10 pra cada dano ligado nele. Como ele tem 130 de vida, é um pouco interessante. Ele não é afetado pelo ataque do Golissopod, por um hit, e, melhor de tudo, seu segundo ataque Scorging Breath, por duas energias de fogo e uma incolor, ele consegue causar 130 de dano. Isso quer dizer que ele nocauteia o Metagross GX atualmente no formato, e também o Golissopod GX com apenas um ataque graças à sua fraqueza. E ainda é um atacante não X, não GX, então eu acho que em qualquer deck de fogo, é uma baita de uma adição sim. Mas chega de enrolar, vamos começar o nosso top 10, e na décima colocação tem o Mewtwo GX, com seu primeiro ataque Full Burst, uma energia psíquica, 30 de dano vezes pra cada energia ligada neste Pokémon. Eu acho que essa é a grande chave dessa carta, e o grande problema dessa carta é, ele é um básico que poderia cavar um dano muito grande, assim como a Gardevoir GX faz, tem 190 de vida, deu uma pseudo melhorada, porém o problema dessa carta é apenas Garbodor, Com apenas uma energia, o Garbodor dificilmente não vai conseguir nocautear esse Pokémon, e nessa troca de um Pokémon batendo na fraqueza do outro, o Mewtwo GX dá dois prêmios, enquanto o Garbodor, mesmo não sendo o básico, dá apenas um prêmio. Mesmo tendo um ataque muito bom, seus outros ataques não chamam tanto a atenção assim, pra você conseguir fazer um Mewtwo muito grande, causando muito dano, sem medo de Garbodor, eu acho que o formato vai ter que mudar um pouco. Seu segundo ataque é Super Absorption, por uma energia psíquica e uma incolor, ele causa 60 de dano e cura 30 dele mesmo. Depois, por três energias psíquicas, ele volta a ter um bom ataque, ele dá o Psy Strike GX pra 200 de dano, e esse ataque não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do seu oponente. Basicamente, ele vai chegar lá e vai causar esses 200 de dano por três energias. Por isso, o Mewtwo GX fica aqui com a nossa décima colocação de lendas luminescentes Shining Legends. Em nono lugar, nós temos o Marshadow. Pensa num turno onde você faz aquele turno padrão atual, que você vai pegar, vai fazer uma Lely, vai buscar a Bridget, vai fazer todo o seu setup, e por algum motivo sobrou uma Ultra Ball na sua mão. Antes de passar o turno, você faz o Marshadow, com a habilidade Desperation. Quando você joga esse Pokémon da sua mão pro banco, os dois jogadores embaralham a mão e compram do seu deck quatro cartas. Preferencialmente, se você tiver começado a partida, você faz o seu oponente começar o jogo com apenas quatro cartas na mão, mais a sua do turno. É um baita de um comeback, numa situação onde você não consiga dar o N, você precisa usar um outro apoiador, mas precisa mudar a mão do seu oponente, mas pro final do jogo também pode ser muito importante. Depois ele tem um ataque que não é tão legal por uma energia psíquilmincolor, pro Shadow Punch, 30 de dano, e não é afetado por resistência, mas a sua habilidade pode ser que seja útil em diversas situações do jogo. Oitavo lugar, nós temos o Kel Dell. Na sua versão regular, com 110 de vida, essa criança, por uma energia, ela bate com o Bow Out, coloca uma energia de água da sua pilha de descarte na sua mão. Depois ele tem o ataque Resolute Blade, por duas energias de água. Esse sim é o que há, porque você pode fazer ele com um fragmento aquático, mais uma energia de água, do nada você constrói um Kel Dell, e o ataque causa 20 de dano mais, 20 pra cada um dos seus, dos pokémons no banco do seu oponente. Então, caso ele tenha ali 5 pokémons, você consegue causar 120 de dano por duas energias. É um excelente atacante, não é, que causa apenas um prêmio, pra causar aí 3 dígitos de dano no seu oponente. Ele pode surgir do nada a qualquer momento. E os decks continuam ainda com uma fraqueza água aí, né? O fogo ainda não parou de respirar nesse formato. Então, o Kel Dell se torna uma arma extremamente importante e muito fácil contra esses decks. Na sétima colocação, temos o Shining Genesect. 130 de vida, já deixa ele mais uma vez, assim como o Retirant, como algo que não vai ser nocauteado pra vários ataques, assim como o ataque do Golissopod GX. A sua habilidade faz com que ele puxe uma energia de grama pra ele, a qualquer momento. E o seu ataque é aquele ataque clássico, a gente já teve ele no Trevenant X, por 3 energias incolores, ele bate 50 mais 20 pra cada energia de grama ligada nele. Então, ele é um atacante que pode chegar de surpresa. Tem vários pokémons com fraqueza a grama nesse momento. É um bom atacante, ele é meio resistente. O único problema dessa carta é a sua fraqueza a fogo. O deck de Volcanion, o deck de Ho-Oh, vão comer ele com muita facilidade ali, como se fosse um cereal. Além de ser metálico, ele é grama, tem uma fraqueza praticamente vezes 4, mas a carta ainda foi piedosa, colocou apenas vezes 2. Na sexta colocação, vamos falar do Venossaur, que também pode ser uma das coisas que vai ajudar o Shining Genesect, graças à sua habilidade Jungle Totem. Cada energia básica de grama em algum dos seus pokémons provine duas energias de grama. Você não pode usar mais de uma Jungle Totem, então se você tiver dois Venossaur em campo, você vai poder usar apenas uma dessas habilidades. Bom, isso ajuda um pouco a usar o seu ataque Solar Beam, que não é tão bom, mas pode ser que seja convencional ali, em determinada situação. Duas energias de grama, duas incolores para 90 de dano. Mas essa carta faz várias outras do formato que estão um pouco esquecidas voltarem a jogar. Quem sabe um pseudo-deck de Mega Venossaur, a Mega Bedrill com apenas uma energia consegue fazer um baita dano colocando Poison e paralisando o seu oponente, e até mesmo o Shining Genesect, como eu já disse. Venossaur pode ser que mude o formato a favor dos decks de grama. Por isso, merece a nossa sexta colocação. Na quinta colocação, temos o Raikou, que é basicamente um Ivelton elétrico, aquele Baby Ivelton que a gente sempre acostumou, que por uma energia batia 30 e ligava uma energia noturna da pilha de descarte em um dos seus pokémons do banco. Agora faz a mesma coisa para o lado elétrico, ligando energias elétricas da pilha de descarte. Ele também tem um ataque por duas energias elétricas e um Minkolor ou Electriball, para 90 de dano. Esse primeiro ataque vai ajudar muito o Raikou em diversas situações em vários decks elétricos. Quando você perder um pouco de força no meio do jogo, quando você estiver no final do jogo sem conseguir recuperar suas energias, pode ser que mude a sua decklist, já que você tem a opção de recuperar energias. Assim como o Ivelton fazia ali, diminuindo um Super Bastão, diminuindo um Energy Retrieval, o Raikou vai entrar dessa mesma forma nos decks elétricos. Carta extremamente forte, na minha opinião. Fica aqui com a nossa quinta colocação. Em quarto lugar, temos Rupa. Com 120 de vida e do tipo noturno, ele tem a mesma habilidade que o Ninetales de Alola tem nesse momento, sem ser o GX, claro. Que não toma dano de nenhum Pokémon GX ou X. Só que agora nós temos essa mesma habilidade, não em um estágio 1. Agora nós temos em um básico. Então pode ser que seja uma baita muralha, pode ser que dificulte muito a situação de vários decks. Vários decks tenham que optar por algum atacante não X, não GX, por conta da presença do Rupa no formato. E é muito fácil de utilizá-lo. Por uma energia noturna e duas incolores, ele pode dar o Super Psy Bolt para 80 de dano. Eu sei que decks como o Gardevora utilizam atacantes como o Galeide, que atacariam inclusive na fraqueza do Rupa. Mas se você já tiver se livrado do Galeide, basicamente o Rupa segura o restante do deck da Gardevora inteiro. Então é uma carta que vai dar muito trabalho no formato. Se cuide aí e cuide do seu. A arte dele também está incrível. Começando o nosso pódio, na terceira colocação temos o Raiochu GX, do tipo elétrico, 210 de vida. O seu primeiro ataque e Powerful Spark é a mesma coisa que o ataque do Darkrai X, só que dessa vez ele vai causar para as energias elétricas, 20 de dano mais, 20 para cada energia elétrica ligada em todos os seus pokémons em jogo. Bom, por duas energias incolores também, se torna um pokémon bastante versátil. Você obviamente vai estar jogando em um deck elétrico puro, então você tem a opção do Thunder, que não é um ataque ruim por duas energias elétricas e um incolor, e o Raiochu vai causar 30 de dano nele mesmo. Depois você tem o Volt Tackle GX para a mesma quantidade de energias, causando 120 de dano, e o pokémon ativo do seu oponente está agora paralisado. Aquele medo na época que a Lápra GX estava no formato de uma forma muito forte, muito imponente de sempre deixar algum pokémon paralisado, e isso significava que ele ia acabar nocauteando aquele pokémon no próximo turno, fazia as pessoas usarem Dama do Centro Pokémon, preocupar um pouco mais com a condição especial, as pessoas se armavam contra um ataque e um GX da Lapras, então agora as pessoas também vão ter que preocupar com o GX do Raiochu, pois também é uma carta forte que tem muito potencial nesse nosso formato atual. Por isso, recebeu aqui a nossa terceira colocação das melhores cartas de Shining Legends. Em segundo lugar, temos o Mew, com um pokémon psíquico com 30 de vida, e aí você vai falar, impossível essa carta ser a segunda melhor dessa coleção, é muito fácil, vai ser nocauteado, não importa esse efeito desse primeiro ataque, quão bom seja. Mas calma, escuta que você vai ver o quão bom ele é. Por uma energia psíquica, você bate e busca duas energias no seu deck e liga elas nos seus pokémons da forma que você quiser. Não fala em nenhum momento que são energias básicas, nem explica a coloração, então você pode buscar duas energias em colores duplas e trazer pra dentro do jogo. Então você seca um pouco o deck, faz algumas coisas que também são muito interessantes, como o seu oponente nocautear o Mew mesmo. A gente sabe que Counter Energy está vindo por aí, Counter Catcher está vindo por aí, então não tem problema algum seu oponente ter um prêmio a menos que você ali vai te dar algumas vantagens com as futuras cartas que vão vir em Só e Lua 4. Por isso acho que Shining Mew, além de ser uma carta da nomenclatura Shining, que não é muito fácil tirar dentro dessa coleção, é uma excelente carta que acho que junto com a Só e Lua 4 vai jogar demais, por isso merece a nossa segunda colocação Shining Mew. Em primeiro lugar temos eles, Zoroark GX, do tipo noturno com 210 de vida. Um estágio 1 que tem agora uma habilidade Draw Power, nós estamos acostumados com Pokémon como Octillery, nós estamos usando bastante Oranguru, e agora nós temos uma opção de esses Pokémon compram cartas, mas eles não têm ataques tão bons, apesar de que algumas pessoas gostem do ataque do Oranguru, mas o Zoroark é totalmente diferente. A habilidade dele Exchange uma vez durante seu turno, você pode descartar uma carta da sua mão e comprar duas cartas. Isso já é sensacional a qualquer momento do jogo, e isso serve para qualquer deck, não importa, mesmo que seu deck não utilize Pokémons noturnos, pois ele, assim como a Tapulele, ele tem um ótimo ataque utilizando apenas energias em colores, que você pode utilizá-lo a qualquer momento em jogo. Riot Beat por duas energias em colores causa 20 de dano vezes cada Pokémon que você tem em jogo, então se você tiver seis Pokémons, o seu cinco no banco e um ativo, você vai causar 120 de dano por apenas duas energias, pode ser que em determinada situação, você não tenha muito o que fazer. Lembrando que se você for um deck de grama e tiver um Venossaur em campo com apenas uma energia, você já consegue causar esse dano com o Zoroark. Caso você esteja em realmente um deck noturno, você pode utilizar o Trickster GX por duas energias noturnas, você escolhe um Pokémon do oponente e qualquer ataque dele e o utiliza. Você não pode usar mais de um ataque GX no jogo, então mesmo que você copie um ataque GX, você acabou de usar um GX, então você não vai poder reutilizá-lo, mas por duas energias noturnas você pode utilizar um ataque muito mais caro, que peça muito mais energias e que seja muito mais significante. É um pouco problemático, pois você depende do seu oponente ter alguma coisa boa em campo, mas de toda forma é o novo Draw Power, viu pessoal? É muito forte isso e também tem um excelente ataque por duas energias em colores. Sua fraqueza a lutador fica meio estável ali, a resistência psíquica ajuda bastante nesse momento. Custo de Recuo 2 é um pouco pesado, mas como é um Pokémon que aceita Double e provavelmente vai entrar em quase todos os decks que estão utilizando a energia em color dupla, ele se torna um Pokémon excelente. Bom pessoal, esse foi o meu top 10 das melhores cartas de lendas luminescentes, a nossa Shining Legends. Se você não concorda, tem alguma carta que você acha que é muito interessante e não entrou nesse top, não esquece de deixar nos comentários para que outras pessoas que vieram aqui buscar saber quais são as melhores cartas da coleção, saibam da existência dessa outra carta também. 13 de outubro a Copac já está trazendo para nós, então espero que esse vídeo tenha facilitado um pouco e agora você saiba o que pode ser mudado no formato com a chegada dessa coleção, tá bom? Para tirar uma dúvida base também, esta coleção não vale no regional que vai acontecer em Minas, em Belo Horizonte, então fiquem tranquilos, nos próximos torneios já vai estar valendo. E aí, você acha que Shining Legends é uma coleção bonita suficiente? você está animado para comprar esses blisters que a Copac está trazendo para nós com essas cartas promos exclusivas? Eu vou precisar ter pelo menos uma de cada. Espero que vocês estejam animados também com essas coleções promocionais, assim como eu fico. Muito obrigado, espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus e Brawl Fish dos Brothers para encerrar. Tchau, tchau, até a próxima! Tchau, 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 tchau!